Neste lance, ele recebe livre de marcação e manda pra fora. Em Mogi Mirinho, São Paulo abriu o placar com grafite aos 38 do primeiro tempo. Marcelo Rosa de pênalti, empatou aos 10 do segundo. E Souza aos 19 do segundo tempo. É do primeiro, ó tricolor, sube bem amado as suas glórias, vem do passado, ó tricolor. Sube bem amado as suas glórias, vem do passado.